Fala pessoal, seja muito bem-vindo no canal mais uma vez. Eu sou o Thiago Vargas, parceiro de negócio da Martinelli Imobiliária. Hoje a gente está aqui no condomínio Paineiras, em Ribeirão Preto, São Paulo, para mostrar esse projeto maravilhoso de uma casa em estilo colonial americano. O terreno tem 780 metros quadrados, a casa tem 473 metros de área construída, contando com quatro suítes, dois escritórios, casa maravilhosa. Fica comigo até o final para você conhecer essa casa linda. Seja bem-vindo. Paisagismo da casa todo automatizado. Vamos mostrar aqui já, Varguinha? Garagem para oito carros. Sem dúvida nenhuma, essa casa é um dos projetos mais lindos do nosso canal. Vem conferir. Seja bem-vindo. Aqui, no caso, é o projeto, uma sala de estar, né? Uma sala de estar. O lustre em cristal. Olha que lindo. Aqui fica a sala de jantar, acoplada com a cozinha e com o espaço do gourmet. Essa casa tem 10 anos, tá? O proprietário fez para ele e para a família morar. Então, fez com muito, muito bom gosto. E já há 10 anos atrás, todas as portas em PVC e acústica, né? Vou mostrar a cozinha, Varguinha? Olha essa cozinha. Dá uma olhada. Os armários, já com cooktop, coifa, o forno. Linda, né? Riquíssimo armário. Cozinha estilo americano também. O lugar para colocar a geladeira já com ponto de água. Aqui, pessoal, ficou a área de serviço, já com bancada. Bastante armário. Um quarto de empregada. Mostra lá, Varguinho. O quarto da colaboradora. O vestiário. E aqui, ó. Já sai para a área de serviço. Tem um... Olha que charme. Vem comigo. Nessa parte da casa, ficou uma suíte. Na verdade, esse aqui... Suíte ficou do outro lado. Esse daqui é o escritório. Olha o tamanho dessa sala, desse escritório. Riquíssimo em tomada. Todos os ambientes tem o ponto de ar-condicionado, tá? Split. O lavabo. O tamanho do lavabo. Tem o ponto, tá? Do chuveiro. Caso queira usar essa suíte aqui de baixo. Beleza? E aqui, ó. Agora, sim, né? A suíte na parte de baixo. Tá? Mostra o... Vem comigo. Um painel aqui, né? Cabe uma cama gigante. E aqui, o closet. O closet ficou fechado. Aqui, um quarto de hóspede, né? Como fica no piso inferior. Opa, esqueci de ligar, Luiz. Vamos lá? Então, aqui no piso inferior, ficou esse escritório aqui embaixo, tá? Junto com o lavabo e mais a primeira suíte. Vamos para o espaço gourmet. Bom, todas as portas da casa, pessoal, já tem aquela telinha, tá? Para pernilongo. Aqui, o recanto do guerreiro. Olha essa churrasqueira. Olha essa churrasqueira. Que show! Aí, tem um cooktop aqui, na área de apoio. Um cooktop riquíssimo armário aqui. Como eu falei para vocês, o... Então, a cozinha, espaço gourmet, sala de jantar. E tem todo esse espaço aqui, ó, para... Para as festas, né? E o painel fica aqui. Se quiser colocar uma TV aqui, coloca. Ou uma TV ali. Tudo integrado. Ah, tá. Esse quartinho é um quartinho de bagunça. Mas... Tá trancado, mas é gigante. É um quartinho para atender. E aqui, o vestiário, para atender essa área. Aqui, aquela área que eu falei para vocês, tem um portão lateral, que dá para colocar mais dois carros aqui, ó. Olha que show! E aqui, é esse espaço, né? A piscina, uma piscina com hidro. Mostra a casa daqui, Varguinha. É muito importante falar que essa casa, ela tem duas cisternas para captar a água da chuva, tá? E tem, bom, toda a parte de aquecimento, tá? Tá? Completíssima. E tudo em perfeito estado. O que você achou desse espaço? Hã? Imagina a tua família toda aqui nesse fundo, fazendo um churrascão, ó o chuveirão ali. Criançada pulando nessa piscina. Olha que show esse gazebo, que charme. Beleza? Agora, pessoal, vem comigo se surpreender com a área íntima dessa casa. Na hora que a gente chegar na suíte master, você vai falar que eu estou certo. Vem comigo. Pessoal, eu sou suspeito para falar. Esse piso eu acho muito charmoso. Não sai de moda nunca, nunca. Aqui, o proprietário da casa, ele era o escritório dele. Então, outro, né? O segundo escritório. Tem o no piso inferior e tem o nesse piso. Mostra aí, Varguinha. Esse, o armário, né? A vista daqui é linda. Esse condomínio é maravilhoso. Para quem não conhece, tá? Para quem não conhece o Paineiras, ele fica a cinco minutos do novo shopping, do Ribeirão Shopping, do Shopping Guatemi. Ele tem acesso de todas as vias, a Anguera, o Anel Viário de Ribeirão. Então, super rápido a entrada e a saída daqui. E sem contar que aqui tem, na avenida, tem empório, pizzaria, restaurante japonês. Tem tudo. Tudo na porta. Dá para fazer a pé. Vamos lá? Bom, vamos para a suíte agora. Essa é a suíte número dois, tá? A gente viu a suíte no piso inferior. Agora a gente está na suíte de cima. Olha isso aqui, pessoal. Olha a vista. Lembrando que, cara, essas janelas aqui, além de elas serem anti-ruído, são de PVC, tá? E é um charme. Olha o detalhe do telhado. Olha o detalhe do telhado. Ah, o Varguinha está puxando a minha orelha aqui para eu falar da... Aqui, ó. Todas as janelas são blackout, tá, pessoal? Então, está aqui, automatizadas. Show, né? Show. Beleza? Mostrou o banheiro, o banheiro, Varguinha? Já com misturador, riquíssimo em armário. Mostra aqui, Varguinha. Mulherada gosta de ver isso, né? Os inscritos do canal ficam perguntando, pô, por que você não mostrou a lavanderia? Por que você não mostrou o roupeiro? Essa é a suíte número três, tá? Mesma coisa, tudo no mesmo padrão, as janelas automatizadas, tem o ponto de ar condicionado, pessoal. E tem todos os ambientes, todos os quartos, o ventilador. Vamos lá. Essa é a suíte número... Opa, deixa eu ver. Suíte número três. Isso. Show. Tudo no mesmo padrão. Olha só. Beleza? Agora. Mas, ó. Olha essa parte de cima aqui, esse pé direito duplo com... Olha que charme. A escada, o detalhe da madeira, o lustre. Eu fiquei surpreso, ele também. Vem comigo. Aqui é a suíte master. Uma cama super king, aquela maior de todas, acho que é dois por dois. O painel fica aqui, ponto de ar condicionado ali. O ventilador. É... Vou mostrar o banheiro, vem cá. É o que eu falo sempre, né? Cara, duas cubas. Esse projeto tem dez anos, pessoal. Duas cubas, dois chuveiros, o nicho. E olha que banheirona. Que espetáculo. Que espetáculo. Olha que show. Banheiro, tudo muito novinho. Muito novinho. Ó, só mostrar pra vocês. Lembrando, tudo automatizado, todas as janelas. E aqui é o lugar onde a mulherada gosta. Olha só. Entra. Olha o closet desta casa. Que charme. Tanto de gaveta. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Olha isso, gente. Que show. É aquilo que a gente fala sempre, né? Essa parte daqui, ó. Essa parte daqui, essa daqui, essa daqui, é da mulher. Essa daqui é do marido. Essa porta aqui, ó. Beleza? Deixa eu abrir isso aqui pra você mostrar. Vale a pena. Essa casa vale muito a pena mostrar. Riquíssimo, armário, sapateiro. Tudo muito novinho. Muito bem cuidado. E dentro dessa casa... Então, assim, mostra ali de novo, ó. Aqui é o corredor. Fechou aqui. Na suíte master, tem o banheiro, o closet. E aí, o proprietário, ele fez esse ambiente. É mais um quarto dentro da suíte master. Se você quiser montar aqui um home cinema, ampliar o closet, que mais? Dá pra você fazer o que você quiser nesse espaço. e muitas tomadas. A ideia é colocar o painel ali, o sofá aqui, ou fazer uma sala de jogos. Dá pra viajar, né? Fazer muita coisa. Acho que é isso, né, Marguinha? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, dá o joinha aí, dá essa força pra gente. Se você tiver algum amigo querendo comprar ou vender um imóvel, chama a gente aí. Se gostou dessa casa, chama a gente no WhatsApp. Vem conhecer, vamos agendar uma visita, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado.